Seivans Pequenos E poderosos Na terra, pelo ar e sob o ar Somos os Seivans Juntos são Seivans Pequenos e poderosos Seivans Segure o caranguejo E vai Seivans Um 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Uh, alguém está nos chamando na tela dos Savants. Atchum! Eu adoro aventura. Eu atendo. Onde está o controle remoto da tela dos Savants? Obrigada, Sagu. Verde, ligar. Mundo das ondas chamando. Central Savant. Nenhuma aventura é grande demais, nem pequena demais. Aqui é a Jessie falando. Oi, Winston. Oh, Sol e Tony estão. Eles estão voando alto no céu lá em cima. Ah, no alto, bem alto, Sabe? Winston, respire bem fundo e tente se acalmar. Acerto, melhorou. Ouçam o que aconteceu. Sal e Tony estão me ajudando a colocar alguns balões de hélio no mundo das ondas para decorar minha festa de churrasco de melão aquático. O que é um balão de hélio? É um balão comum, cheio de um gás chamado hélio, Cachum. O gás hélio faz o balão flutuar. Winston, você está dizendo que... Sim, o balão é grande. Sal e Tony são pequenos. O balão flutuou, saiu do mundo das ondas e foi para o céu. Onde estão os garanguejos agora? Eles estão em cima de mim. Bem lá em cima. Olhe para nós. Estamos voando. Eu nunca estive tão alto assim. E eu não estou gostando. Na minha opinião, eu acho que eles deveriam soltar o balão e cair na água. Não, Winston. Eles podem se machucar caindo na água da altura em que estão. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos resgatar os garanguejos. Fique calmo. Os Savans estão a caminho. Vermelho, desligar. Socorro. Vamos pegar o Zoomer. Podemos ir depressa pela água e parar bem embaixo de Sal e Tony. Eu volto a um sagu. Vamos salvar Sal e Tony juntos. E rapidez vai ser importante. Boa sorte. Pequenos e poderosos. Save-ems. Ajustando o Zoomer para viajar na... Está na hora de pular para a velocidade máxima. Planar e deslizar. Deslizando. Caramba, isso aqui é demais. Bom trabalho. Socorro. Lá estão eles. Estou vendo Sal e Tony com meu binóculo Saban. Mas nenhum sinal de Winston. Catiu, chame a atenção deles. Eles ouviram isso. Eu sei, vamos. Socorro. Eu estou com medo. Ei, ei, ei. Não fique com medo, Sal. Eles vão nos levar lá para baixo. Vamos, aproveite a vista. Afinal, é raridade voarmos por aqui. Socorro. Não se preocupe, Sal e Tony. Vamos pensar em alguma coisa. Certo? Hora do plano. Precisamos pegar eles. Precisamos de alguma coisa elástica e molinha para eles pularem bem em cima. Certo. Mas o que parecido com isso vamos achar aqui no Mundo das Ondas? Ah, puxa vida. Estou tendo um daqueles péssimos dias. Winston, onde você estava, Cat? Ah, primeiro os caranguejos saem voando no balão. Depois eu fiquei preso numa rede de pescar. Quando vim encontrar vocês aqui, eu não estou reclamando. Espera aí. O que você acabou de dizer? Que eu não estou reclamando. Não, o que você disse antes? Ah, isso. Eu fiquei preso numa rede boba de pescar. Eu não gosto dessas coisas. Winston, você é brilhante. Eu, ah, ah, obrigado. A rede pode ser exatamente o que precisamos para salvar Sal e Tony. Ela é elástica e molinha. A rede pode amortecer a queda. Só precisamos esticar a rede para fora d'água. Ah, mas que ótima ideia. Ah, sei, vamos. Minhas patas estão cansando. Depressa. É, estamos prontos para ser resgatados agora. Estamos cuidando disso. Segure firme, amigos. Oh, essa rede é bem grande. Tem razão. Precisamos de ajuda para esticar a rede para fora d'água. Ah, eu tive uma ideia. Uma ideia, eu volto logo. Segure firme, Sal. Não vai demorar muito agora. Você é um bom amigo, Tony. Qual será a ideia que o Winston teve, hein? Acho que podemos usar mais algumas nadadeiras. Beleza, peixinhos. Todos devem segurar a rede e puxar com força. Desse jeito, ela vai esticar sobre a água. Acho que estou escovendo. Depressa, peixinhos, puxem! Estou vivo! Estou vivo! Com toda certeza, Tony! É, foi divertido! Muito bem, Sal! Já pode soltar agora! Eu não sei! Você tem certeza de que os peixinhos vão me pegar? Absoluta! Eles já pegaram o Tony! É, eles me pegaram! Basta você se soltar! É divertido! Mas como é que eu vou saber se eles não vão me largar no último minuto? Sal, é impossível esses peixinhos maravilhosos deixarem alguma coisa de ruim acontecer com você! Bom, tá certo! Pronto! Oh, meu Deus! Eu vou soltar! Ei, Sal! Está Sal! Já pode abrir os olhos agora! O quê? Ei! Eu estou vivo! Obrigado! Obrigado, peixinhos! Isso foi divertido! Ah, eu tive uma ideia! Quem quer churrasco de melão aquático no almoço? Eu ainda tenho que dar uma festa! Ficar assustado me deixou com muita fome! Uma outra hora, Winston! Temos que voltar para a central Saban! Isso foi uma coisa de herói mesmo! Tchau, pessoal! Até mais, pessoal! Tchau! Tchau, Sabans! Muito obrigado mesmo, Sabans! Obrigado! Pequenos e poderosos! E aí o Tony disse... É divertido aqui em cima! E o Sal disse... Socorro! Estou com medo! E então todos os peixes riram... Ele sempre rindo de tudo! Sal aprendeu que é importante confiar nas pessoas que querem ajudar! Aqueles peixinhos foram heróis! Eles fizeram dois caranguejos muito felizes! Eu diria que um certo biscoito fez Bebe James muito feliz! Um biscoito pequeno sempre vai bem longe! Sim, vamos! A bola de golpe de André Os Poofs e eu... Ah, é claro! E Bebe James também! Ensaiamos uma nova canção Poofs! Eu sei que vocês vão achar essa música... Muito rítmica! Eu sempre fico nervoso quando me apresento com os Poofs! A música Poofs é sempre bacana, Nudo! Senhoras e senhores, apresentando Nudo, que sou eu, Bebe James, que é ele, e os Poofs, que são eles... Olá! Você está aspectos beno! Olá! E aqui também! Ah,ουμε! ?.. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma vez. Tela de Steven. Verde, ligar. A mensagem do mundo das ondas. Obrigado por ligar para a central, Savan. Nenhuma aventura é grande demais ou pequena demais. Oi, Winston. Nudo, eu estou usando a minha máscara. Quando eu uso a minha máscara, eu não sou apenas o Winston. Eu sou, eu sou o Super Winston. É claro, Super Winston. Você deve estar brincando de super-herói com o André, o Super Cavalo Marinho. André e eu viemos jogar golfe no Recanto Municipal de Golfe Miniatura, aqui no Mundo das Ondas. Uau, que nome comprido, mas deve ser divertido. Divertido? A minha bola de golfe ficou presa no buraco. Bom, André, é... Eu sei o que vai dizer. Você e o Winston são super-heróis. Basta usarem seus super-poderes para tirar a bola do buraco. Já tentamos isso. Minhas datadeiras são grandes demais. E o André também não conseguiu alcançar a bola. A minha cauda é pequena demais. Ah, não somos tão super... Não diga isso, Winston. Mas precisamos da ajuda de vocês. Os Sabans vão ficar honrados de ajudar você a resgatar a sua bola de golfe. Já estamos a caminho, super-pessoas. Vermelho, desligar. Ah, nossos amigos super-heróis não estão se sentindo muito super. Esta é uma aventura para o subcóptero. Ele pode voar bem depressa e também viajar debaixo da água. Para um super-amigo que precisa, um super-amigo de verdade. Eu vou com o Nudel. O também vai ajudar super-amigos. Pequenos e poderosos! Sim, vamos! Uou! Yahoo! Segure-se, Sagu! Vamos decolar! BAM! É hora, herói! Pronto, lá embaixo. O recanto municipal de golfe miniatura para crianças do Mundo das Ondas. Mudando de subcóptero para submarino. Preparar para mergulhar. Nós podemos ser pequenos. Mas os pequenos sempre vão bem longe. Mergulhando! Mudando de selvo para águafo. Águafo! Sim! Estamos aqui, Saguas! Oi, Super Winston! Oi, André, o Super Cavalo Marinho! Oi, Nudo! Eu acho que não merecemos mais sermos chamados de super-heróis. Nem conseguimos tirar uma bolinha de golfe presa num simples buraquinho. Eu tenho certeza de que se vocês pensarem juntos, vão acabar bolando um super-plano! Onde está o buraco? Está bem aqui, ó! Este é o buraco que roubou a minha bola de golfe. E que destruiu nossos sonhos de sermos super-heróis. Minha bola de golfe caiu no buraco e ficou presa em algum lugar, debaixo desta área verde. A minha bola teria saído aqui, se não tivesse ficado presa. Ful acha que é hora de André e o Winston bolarem um plano. Não adianta, Ful. A minha bola de golfe sumiu e eu não posso fazer mais nada sobre isso. Nunca vamos ser super-heróis. André, um herói nunca desiste. O herói pensa com a cabeça. O herói trabalha com outro herói. André é herói. E o Winston é herói. É hora de agir e pensar como heróis. Ful sabe mesmo convencer os outros. É mesmo. Quando ela quer, consegue. Ful, você tem razão. Precisamos de um plano. Eu sei que não alcanço porque minhas nadadeiras são grandes demais. E eu não consigo alcançar porque a minha cauda é pequena demais. Todo mundo pensando. Ah, sim! Bom, vocês viram esse espirro? Parecia mais uma explosão. Saúde, Winston! Obrigado, Ful. Eu sou alérgico. É isso! É isso o quê? O poder do super-espirro! Poder do super-espirro? Certo! O poder do super-espirro! E agora André e o Winston pensam como heróis. Super Winston, chegue mais perto do buraco e vire de cabeça para baixo. Legal! Nós voltamos a ser super-heróis! Desse jeito, certo? É isso aí. Seu respirador está alinhado perfeitamente com o buraco onde está presa a minha bola de golfe. Ful, se o meu plano funcionar, o super-espirro do Winston vai lançar a minha bola de golfe para fora daquele esqueleto bobo sorridente. Então, você pode pegar a bola para mim? Ful, pronto! Pronto para soltar o super-espirro, super-Winston... Pronto, André, o super-cavalo marinho! O super-espirro do Winston vai lançar a minha bola de golfe. Conseguiram! André e o Winston, vocês são o máximo! Obrigado, Ful! André e o Winston são os heróis da Ful! Obrigado, Savants! Acho que o nosso trabalho terminou aqui! Subindo! Até o trabalho! Ah, o trabalho é igual! Fala tchau para o André e para o Winston! Tchau, André e o Winston! Obrigado, Savants! Foi muito super! Adeusinho! Mudando de submarino para subcóptero! Subcóptero! Depois, Ben! Ful pegou a bola de golfe do André! Ful sabe pegar a bola! André e o Winston aprenderam que dois super-amigos trabalhando juntos podem realizar qualquer coisa! Uhul! Uhul! Gatiu! E aí, pessoal, vamos dançar! Versão Brasileira Clone E aí, pessoal, vamos dançar! E aí, pessoal! E aí, pessoal!